Agora é a Hora da Verdade Bora, Marcos É, o público começa Marquei, marquei Vamos, vamos no número Pene, que é o primeiro líder Ei, vocês querem deixar só um líder só também? Vocês querem deixar só um líder só? Pode ser também Poder ficar aqui líder A mão não deu, hein Mas uma gás, uma gás, ela é justa O soldado de inimigo a caminho O soldado de inimigo a caminho Toda hora que ele é líder não tem Moro Ele é Abaixa Filho da puta Dois são operados Dois são operados Ah, caralho Dois são operados Dois são operados Dois são operados Dois são operados Que pariu? Dois são operados Dois são operados Atentou um telhado ai Ah, derrubou ainda Abaixo, 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 tem um aqui Por essa ai Porra, ele correu Falou que tinha um Tinha mas tinha, acho que ta pro lado de fora 25 refrando, olho aberto Peguei Ah, tem umas arminhas boas Minha negra, é isso? Vamo ai, treinei Hostil chegando na área Olho no céu Nego chegando Fica de olho na porta É mesmo lá do outro lado ali Deve ter caído lá em cima Pelo radar ai ta lá em cima Do carro Caixa de armamento indo até você O que é? É O que é? 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 Vou pegar o total de caçada ali Todo mundo com munição Aqui Pega isso A gente veio pro túnel já né O que é? O que é? Vem cá chegando Tem placa aqui ó Sobrando Hostil chegando na área Olho no céu Tem mais outra placa aqui O que é? Eu tô O quão tudo tá limpo em Não é? Vem suas bundas Bora pra zona segura Tem 43 metros em cara em É, tá é O meu tá dando 32 Fica 5 metros Deve ter cara aí dentro em vai para aquele local vem devagarzinho na pontinha do passe vamos abrir a porta tem cara aí dentro à esquerda na esquerda eu aqui ó valeu tem colete, tem colete cá chegando, nova zona segura localizada vante inimigo acima, vante inimigo acima liquidação ativada os cursos das estações de compra foram atingidos vante inimigo acima acabou o tempo, o objetivo falhou somente vante inimigo acima vante inimigo acima ostil chegando na área, olho no céu Tem um cara aqui Soltaram ao normal Derrubei um Seu círculo está se fechando Olha o Benet caiu Ele subiu para cima Subiu um para cá e o outro para cá Tem um dinheiro aí Ali ali O Benet está fazendo trabalho Tem mais outro Está vindo atrás de mim Cuidado onde atira Vambora, você vai ficar bem Já se aproximando Vão para a zona segura Alguém quer colher? Todo mundo junto Não Não Tem cara aí Está bem aqui Deve estar lá em cima Está em cima Ali Derrubei aqui Vai cair no aberto Os caras vão pegar nós Está todo mundo com máscara aí? Eu estou demais Os caras vão esperar Se a gente sair Vão pular por trás É melhor não esperar eles virem É Tô levando Tô levando Levei De cima Vem 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 Tá melhor Estou sem máscara Estou sem máscara Tem gás chegando Então não tem como nós subir não Tem mano Por aqui ó Mas não compreendo Porque o gás já está fechando É Agora a gente vai dar Fora rápido Vão caralão Cuidado 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 Vem Vem Valeu Valeu Vem Valeu Vem Quem caiu Vem Vem cá Voilà Eu já estou descendo aqui Não tem mais acesso não Tá nada Valeu Tá longe, tá longe, tá longe, tá bom. Tá bom. Só pela máscara aqui. Chegou o Alphonsek. Chegou o Alphonsek. Chegou o Alphonsek. Lengar chegando. Toda figura realocada. Valeu. Esse corpo não socorreu. Lengar chegando. Boa, boa. Vai rinçar, vai rinçar. Cai lá embaixo, cai lá embaixo. Ae, rapaz, rapaz, rapaz. Ae, rapaz, rapaz. Ae, 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 ae. Pegou, pegou. Eu sou o dispensado. Pé, amor? Ah. Ah, tá aí, que droga. Que foca. Ó o pé. Que foca. Ae, ae, ae. Ae, ae. Eh, maluco. Euikkei trenchau. Tipa ult marcha. Kost något. Eufloh que ele nesse o Allez, people ir deeper ao andar HTR, vei, se toque. Eu vou salvar, eu vou salvar. Caramba, a partida demorou que eu não ia chamar ninguém. Sim, porque ele fornei uma caixinha Vou deitar Gravitória, alegria Dá mais pra cá Vem aqui ó Melhor equipe do mundo Vem aqui ó Vem aqui ó